Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. A prefeita de autos, Patrícia Leal, está sendo acusada de inúmeras irregularidades. Aliás, essas irregularidades de que se acusa hoje a prefeita, são as mesmas que ela já praticava no seu primeiro mandato, de 2013 a 2016. Depois ela ganhou um segundo mandato com 70% dos votos. Os votos aumentaram, ou seja, significa dizer que tudo de errado que foi feito no primeiro mandato recebeu o aval da população. É preciso que se faça uma análise sobre essa questão também, para que a gente reflita sobre o peso do voto popular. Muita gente diz, olha, respeite-se o voto popular, cumpra-se o voto popular. Eu penso diferente, eu acho que tem que cumprir a lei. A gente não pode silenciar diante de irregularidades, mesmo quando a pessoa recebe um volume muito grande de votos, um percentual muito grande de votos, que foi o caso dessa prefeita de autos. Então as irregularidades foram muitas. Nós tivemos, por exemplo, a denúncia de uso de recursos da Prefeitura Municipal para o financiamento das ações de um time de futebol, que é uma propriedade particular, não tem nada a ver com o incentivo ao esporte amador, que seria a competência do município, relacionado com o financiamento de uma empresa de futebol, de um time de futebol que funciona como empresa e que seria pertencente ao marido da prefeita. No caso, é um senhor que foi candidato a deputado, recebeu 10 mil votos em autos na eleição de 2018 e é suplente de deputado convocado pelos governos do PT, pelo governo do PT. Então essa é uma das irregularidades anotadas e denunciadas. Supostamente, o uso do dinheiro público para pagar essa empresa de futebol. O superfaturamento de obras públicas. Obras como, por exemplo, aquele canteiro central da Avenida João de Paiva, aquele canteiro central da Avenida 12 de Outubro, que teriam custos elevadíssimos, o primeiro de 300 mil reais, o segundo de quase meio milhão de reais, sem que as obras no leito da via pública sejam realizadas. Por exemplo, porque esse primeiro foi feito com dinheiro do município, o segundo foi feito com recursos do governo federal e o município poderia entrar em contrapartida com a realização de uma obra na própria Avenida 12 de Outubro. Mas se você for na Avenida 12 de Outubro em autos hoje, você vai ver que a prefeitura não fez nada ali. Ou seja, apenas se utilizou de recursos do governo federal para, segundo as denúncias de vereadores da oposição, de lideranças políticas da oposição, superfaturar as obras públicas. A demora para realizar a reforma da Praça Econegonório também foi estimada em meio milhão de reais, a reforma da Praça, e demorou quase dois anos para ser realizada, e ainda assim em função de uma ação do Ministério Público, porque a prefeitura não se julgou capaz de fazer sem o cometimento de ilegalidades. De acordo com as denúncias da época, a contratação de uma empresa sem a observância do devido processo legal da licitação pública, o que permitiria a outras empresas concorrer para a realização dessa obra. Então a incapacidade gerencial da prefeitura também é anotada como irregularidade, e por conta disso gerou devolução de recursos, eu cito o exemplo do açude da tranqueira, que recebeu 254 mil, eu tenho isso anotado aqui, eu quero dizer o valor exato para o nobre espectador. 254 mil e 700 reais, sendo que a contrapartida da prefeitura seria de apenas 7 mil e 800 reais. E mesmo assim o dinheiro voltou para o governo federal, porque a prefeitura não tem capacidade de realizar uma obra como a construção de uma orla, a urbanização de um açude ali, no entorno do açude da tranqueira. O hospital do município sem qualquer capacidade de atendimento. Isso, indiferente ao grande volume de recursos, 12% das receitas, pelo menos, têm que ser aplicadas na área de saúde, o município teria que entrar com uma parcela ainda maior, porque esse montante é o que se recebe de apoio do Estado, do governo do Estado, e, mesmo assim, saúde precária, com servidores em situação difícil, com salários em atraso, inclusive para efetivos. Tanto é que agora, no final do ano, há manifestação de servidores, tanto comissionados quanto efetivos, por conta de atraso no pagamento de salários. Pagamento de salários com atraso de seis meses, no mínimo, não é? Dois meses. E, infelizmente, a prefeita, ela é a responsável pela gestão pública. Então, é fato que a prefeita, ela se escondeu para não pagar os servidores com os seus vencimentos em atraso. Aliás, desde a eleição, no dia 15 de novembro, que não se vê mais a prefeita em autos. Quer dizer que já quase não se via, não é? Ela não tinha esse hábito de frequentar a cidade. Talvez ela andasse na prefeitura, talvez aqui e ali ela fosse naquela residência que ela manteve alugada, na avenida Nossa Senhora de Fátima, já chegando no bairro BNR, à esquerda de quem vai em direção a Campo Maior, uma casa que fica do lado esquerdo, ela alugou uma casa aí para despachar. E, durante a campanha, essa casa foi praticamente o comitê de campanha do seu candidato, que era o senhor Carlos Leal, seu tio. Aquele mesmo, nós fizemos, colocamos um vídeo aqui no ar que ele disse que tinha ouvido a voz do próprio irmão assassinado em 1996. O que é que as pessoas não fazem por política? Fazem muita coisa, inclusive, sinceramente, desrespeitar a memória dos mortos. Mas, olha, os contra-cheques graciosos foram muitos. Por isso que, às vezes, eu não sei se é válido você defender essas pessoas que receberam, graciosamente, pagamentos da Prefeitura Municipal, qualquer que seja a Prefeitura. Estou falando de autos porque é a cidade onde eu vivo, é a nossa cidade, não é? E a gente está vendo essa situação que é dramática, porque, de qualquer modo, são as pessoas que estavam aguardando os seus pagamentos, aguardando esses proventos para compromissos que já haviam assumido. E, de repente, quando a Prefeitura se nega em pagar, e o pior, a Prefeita foi aos meios de comunicação dizer que não está devendo. Quer dizer, então, que esses servidores estão buscando esses recursos por quê, meu Deus do céu? Estão buscando esse pagamento em face de quê? Se essa é uma prática, quanto mais dos governos da senhora Patrícia, porque ela foi eleita duas vezes. Em todos os seus governos, houve servidores com salários em atraso. No caso dos momentos anteriores, como ela se mantinha no poder, ela conseguia impedir que esse fato chegasse ao conhecimento da grande maioria da população, tanto de autos quanto do estado do Piauí. Utilizando-se, para tanto, dos próprios recursos da Prefeitura para silenciar setores da mídia, pagando jornalistas, pagando pseudocomunicadores, para silenciar perante esse, que é um dos piores desmandos que pode haver. Não pagar os salários de quem tem direito, de quem trabalhou, de quem prestou serviços. Daqueles que receberam apenas para votar, porque a gente sabe, era isso que eu estava colocando aqui, muita gente recebeu esse pagamento apenas como eleitor. Não precisava trabalhar, não precisava dar expediente, só ia receber ou só recebia. E, por isso, podia se dar o luxo de receber de três em três meses, de quatro em quatro meses, como era bastante comum, e como foi denunciado, junto ao Ministério Público do Estado, no caso, a Promotoria de Justiça de Autos, por vereadores de oposição, na época, inclusive, em que eu fui vereador. Porque recebi muitas denúncias de servidores, houve muitas manifestações e não tinham absolutamente nenhuma repercussão na mídia. Agora, é outra discussão, porque os prefeitos, quando eles cometem crimes, estando em exercício do mandato, eles têm licença para roubar, não se pode e nem se faz nada contra eles. Quando eles saem do mandato, aqueles mesmos que eram protegidos passam a ser apedrejados pela mídia que os santificava, apenas alguns dias antes, algumas semanas antes, ao término dos seus respectivos mandatos. Agora, que é profundamente lamentável uma prefeita se esconder para não receber os servidores, se esconder para não receber os seus próprios eleitores, haja visto, como eu disse, que uma parte considerável dessas pessoas eram eleitores, recebiam indicações para votar apenas. Não tinham objetivo de trabalhar e de produzir absolutamente nada. eram muitos os contra-cheques graciosos atribuídos pela senhora prefeita de Autos aos seus eleitores. Tantos contra-cheques graciosos que ela chegou a utilizar 70% dos recursos do município em pagamento de pessoal. Quando a lei de responsabilidade fiscal estabelece um teto de 60% da receita corrente líquida com pagamento de pessoal. Agora, nós temos inúmeros casos, casos que pessoas que no gabinete da prefeita que tem é um gabinete pequeno, é um gabinete que tinha 108 servidores lotados nesse gabinete. A gente sabe que não tinha capacidade desse pessoal trabalhar nem dar expediente todo dia e nem dar expediente em lugar nenhum porque se eles eram lotados lá, eles tinham que dar expediente lá. Se eles não davam um expediente lá, é claro que eles não davam em lugar nenhum o expediente. Então eles recebiam graciosamente. Havia até lideranças do PPS, que foi o primeiro partido da senhora prefeita, ela era do PPS, depois migrou para o PT, que oferecia o espaço de televisão para que ela fizesse a sua propaganda política eleitoral e eleitoreira, sem dúvida, em troca de contra-cheques. Quer dizer, o povo de Autos pagando para que a prefeita aparecesse como salvadora da pátria, como grande realizadora. E obras que foram realizadas no município apenas de convênios. Nada de obras feitas com dinheiro da prefeitura. Tudo feito com convênio e ainda assim, diante de todas essas irregularidades que nós acabamos de anotar. Mas é importante ressaltar que a prefeita se fez, não fez sozinha. Fez com a participação de políticos, fez com a participação de fajutos comerciantes, comerciantes que não têm absolutamente nada a ver, que não são pessoas que produzem nada, que comercializam nada. Estão ali apenas para vender notas fiscais e que ajudaram a prefeita a compor esse mosaico de irregularidades que existe na administração do município de Autos. Então, é importante observar o seguinte, se é para mudar, e foi isso que a população votou, votou para mudar. Então, é importante que se mude também essa prática, quanto mais, ancorado em elementos irregulares, que são os eiros e vezeiros de várias administrações. E, finalmente, chegando, desaguando no governo da senhora Patrícia e fazendo as mesmas práticas irregulares. Então, esses também precisam ser colocados de lado e precisam ser chamados à responsabilidade pelos crimes que cometeram contra o erário e contra a população autorense. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.